Quando se fala de vale de ossos secos, a primeira palavra que vem à minha mente é água. Uma vez eu tive um sonho e parecia que eu estava morrendo de sede, eu precisava de água. E naquele sonho eu pude entender o que é sede da palavra, o que é sede da água que é a palavra. E eu entendo que nesses dias Deus vai derramar da sua palavra sobre toda a terra. Todos nós temos que aproveitar a oportunidade do Espírito Santo, que é de nos inundar com as suas ondas. Ondas que vêm para a terra seca, ondas que vêm para lares secos, ondas que vêm para ressuscitar, para transformar, para encher de glória um lugar devastado. Se você é essa terra, se a sua casa precisa da palavra, essa é a hora das ondas de Deus te pegarem. Vem com tua onda, Senhor, vem sobre nós nessa noite. Toda a terra sem cheirar do conhecimento da glória de Deus Toda a terra sem cheirar do conhecimento da glória de Deus Uma onda sem cheirar do conhecimento da glória de Deus Uma onda chegará e destruirá cadeias e então encherá a terra Desfazendo seduções o engano das nações Desfazendo seduções o engano das nações Toda a terra tremerá quando a taça derramar E a onda provocar Vem com tua onda, enche a terra, traz o avivamento aos cinco continentes Vem com tua onda, vem da eternidade Vem com tua onda, vem da eternidade Correntes de poder sobre toda a humanidade Vem com tua onda, vem da eternidade Vem com tua onda, vem da eternidade Toda a terra sem cheirar do conhecimento da glória de Deus Uma onda chegará E destruirá cadeias E libertará a terra Desfazendo seduções O engano das nações Toda a terra tremerá Quando a taça derramar E a onda provocar Vem com Tua onda Enche a terra Traz o avivamento Aos cinco continentes Vem com Tua onda Vem de eternidade Correntes de poder Sobre toda a humanidade Vem com Tua onda Vem com Tua onda Vem de eternidade Correntes de poder Sobre toda a humanidade Vem com Tua onda Vem com Tua onda, Senhor Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem sobre o oriente Vem sobre o ocidente Invadindo as casas Ruas, hospitais Vem com Tua vida Vem com Tua onda Ressuscita Ressuscita os mortos, Senhor Aviva a Tua igreja, Senhor Aviva os Teus pastores Aviva os Teus ministros, Senhor Sim, Senhor Vem com a Tua onda Meu Senhor Vem com a Tua onda Vem com Tuas águas Com o Teu rio Com a Tua vida